Mas antes eu vou ver aqui o vídeozão do Fat Joker aqui, e inclusive, bastante comentário aí, eu vi que tem até comentário do Fennon lá. Cara, sabe o que que dá pra perceber? Vamos ver o que que o Fat Joker tá arrumando, cara. Profit, Sanry, Fennon, Gonzaga, Cafulho, Joel, vi que muita gente comentou ali. Vou dar uma olhada nesse vídeo aqui, mano. Se o Fett estiver fazendo merda, eu vou escaralhar ele, mano. Vou acabar com o Fett, mano. Bom, rapaziada, vamos lá, vamos dar uma acompanhada nesse vídeozão aqui, vamos ver, mano. Qual é essa ideia do Fett aqui? SWF do ZF é uma merda. Vocês venceram, vamos ver. Cara, sabe o que que dá pra perceber, assistindo esse monte de amistoso? Que o SWF do ZF é uma bosta. É uma merda, né, cara? É uma merda, velho. Porra, os caras enfrentam o Pichone e não ganham do Pichone, que é um killer muito fácil de ganhar. É um player muito fácil de se ganhar. Os caras enfrentam o Fennon com a enfermeira dele, né, que é, tipo assim, estoura o melhor time do mundo, mas que, porra, é super fácil de ganhar, porra. Eles deveriam sim ganhar, né, eles treinam pra ganhar. É o SWF do ZF. Tá, aqui já nesse início, é impossível. O Pichone e o Fennon, é impossível eles vencerem. E a Mariana também. Não tem jogo. Ali não tem jogo. É um nível diferente. Meu, o que é SWF de bosta, velho? Tem que trocar. É, eu digo naquelas condições, tá? Tipo, nas condições que eles enfrentaram ali, né, nos dois primeiros confrontos, tanto o Fennon quanto o Pichone, era impossível vencer, cara. Esse time aí, cara, não tá ganhando, porra. Não tá fazendo três escapes em cima da nerf de campeonato do Fennon, né? Que no campeonato é por ponto, não é nem por escape. Cara, esse time só pode ser uma bosta. Só pode ser uma merda esse time. Não tem outra explicação. Só pode ser uma merda. Não é isso, o gafanhoto. Não é isso, né? O SWF do ZF, eu acho que ele nem deve saber que a Adriana tá com trigem, tem que deixar um gerador 99 lá na esquina do mapa. Porque ela vai ter um pensamento de robô pra sair do trigem e lá chutar o gerador ali do nada. E deixar vocês fazerem o trigem. Vocês não sabem fazer isso, né? Eu acho que essa é a mentalidade aí das pessoas que saem comentando aí nos vídeos, tá? Porra, como que eu não vou gravar esse vídeo aqui, caralho? Fala pra mim. Fala pra mim, porra. Tá? Eu vou na live do Fennon, tá falando do meu nome lá. Vou na live do Pichone, tão falando da gente. Vou nos comentários do Zaynemon, tão falando da gente. Porra, a gente é jogador de campeonato, né? O Fat Joker, o Matheus, o Jolim, é jogador de campeonato, né? Bom, pra você falar com tanta certeza, você deve conhecer a gente, né? Ah, não conhece? Ah, bacana. Eu jogo desde que ano? Você sabe? Ah, não sabe? Ah, beleza. Pô, vocês treinam todo dia, vocês fazem amistoso, né? Cara, não treina não. Não treina não. Não tem um conhecimento ali bacana, que eu acho que é acima da média, mas não treina não. Tá? É um amistoso. O ZF precisa mudar esse time urgentemente, KKK. Ele fica querendo jogar como se estivesse enfrentando um rano qualquer. A guria devora os caras. Não fizeram nada. A gente não fez nada, né? A gente não fez nada, não tocou em gerador, não tentou ajudar o cara que tá no chão. Não fez nada, né? A gente ficou que nem barata tonta. Que nem barata tonta, né? Inclusive, na 1-3 que a gente fez 31 a vitória seguida, a gente chegou lá por sorte, né? Por sorte. É sorte, é sorte, cara. É sorte. Né? Troca de times, ZF. Tu está sendo Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal! Pô! ZF, tu está sendo Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal! Meu Deus, cara. Tá, vamos lá. Agora, me diz. Quem é Pablo Matheus? Quem é Pablo Matheus, cara? Quem é Pablo Matheus, porra? Quem é Pablo Matheus, mano? E tipo assim, você vê que são comentários que... Não, não, não... Realmente, a pessoa não quer acrescentar nada. Porque, tipo assim, o ZF precisa mudar esse time urgentemente. Mano, o Pablo Matheus, o ZF também é um problema nesse time, beleza? Ali é o mesmo nível, irmão. Os meninos que jogam junto aqui, na estabeleção do ZF, eles têm todo o mesmo nível, o mesmo conhecimento de jogo, a base. O ZF também é um problema ali dentro. Então, não adianta você querer crucificar os outros três e livrar a cara do ZF, porque você gosta do ZF, mano. Vai fazer isso, você está sendo burro, tá ligado? Porque o nível é o mesmo, cara. O nível é o mesmo. É simples. A galera tem o mesmo nível de gameplay, de entendimento do jogo, mano. Eu sou de Portugal! Porra! Você não sabia, ZF! Você não sabia, cara, que você está no time errado! Você está no time errado, cara! Ô, Fat Joker, mas eu só tenho vocês. Como é que eu vou fazer time fazer amistoso? A Asi e a galera não gostou, velho. O SWF é uma porcaria, velho. Você está vendo aí? Nós não temos leitura de game, nós não sabemos fazer as coisas, né? Para a gente ter perdido aí para a Mariana de 5 mil horas de campeonato, cara, é porque a gente não sabe fazer nada, né? É extremo. Cara, a Mariana, eu acho que ela... Acho que a Mariana bateria em 98% da comunidade BR, cara. Tapo reto. Ela bateria em 98% da comunidade BR, cara. Aquele boneco dela ali. Os mapas que ela jogou ali, que ela escolheu. Bateria na maioria, mano. Como, cara? É bem polarizado, tá, Z? Ou você sabe de tudo e é muito bom, ou você perdeu porque não sabe de nada e você é muito ruim, tá? Não tem meio termo, tá, Z? Não tem meio termo, tá bom, gatão? Não tem. Não existe. Beleza, Z? O Rick fala aqui no comentário do vídeo do... Que não é nem da gente, né? Do Sanry contra o da Roça. Esse time é pior? Ah, esse WF do ZF é uma merda. Da Roça só perdeu porque tava nervoso. O ZF é ruim pra caralho. Ah, entendi, meu gafanhoto. Então, quando o primeiro amistoso da nossa vida é contra um killer excepcional que ganha do melhor time do mundo de SWF, a gente não pode tá nervoso. A gente não fica nervoso, mano. É só os outros streamers que ficam. Nós não ficamos nervosos, não, né? Sabendo que a gente tá junto com o ZF, que é super famoso ali, e que certamente se perder a galera vai crucificar. Irmão, vamos lá. Sobre essa parte do nervosismo, tá? Vamos lá. Se liga. Se liga. Presta atenção. Sério, papo reto. Não importa se é player de campeonato, se é pro player, esse caralho. Ficar nervoso não tem nada a ver com ser casual ou ser um player de campeonato. Ficar nervoso tem a ver com a pessoa em si, tá ligado? Na época que eu jogava campeonato, só pra vocês terem uma ideia, quando ia ter um jogo, quando ia começar um confronto, quando a gente ia passar as builds para os sobreviventes, ninguém queria o DS, bicho. Ninguém queria jogar de faca, filho. Ninguém. Sabe por quê? Porque os caras tinham medo de errar o DS. Os caras tinham medo de errar o DS. Sabe quem que costumava usar o DS? O player que tinha menos horas de jogo usava o DS. Quem que era o player que tinha menos horas de jogo no meu time? Era eu. Eu era o player que tinha menos horas de jogo. Eu usava o DS. Por quê? Porque eu não tenho medo. Eu não tô nem aí, filho. Se eu errar, foda-se. Eu errei e acabou. Entende? Não tem nada a ver com quantas horas... Ó, mano, no meu time tinha player de 15 mil horas, tinha player de 12 mil horas, tinha player de 8 mil horas e eu tinha 4, mano. Tinha 4, 4 e pouco, mano. O cara tinha o triplo. E eu que chamava a responsa do bagulho, mano. Eu ia começar a falar... Juro por Deus, cara. Mano, eu não vou jogar de DS. Não, eu não vou jogar de DS. Não, eu também não. O Damon joga, o Damon joga. Entende? Bater no peito e chamar a responsa não é pra qualquer um, mano. Não tem nada a ver com horas de jogo, não tem nada a ver com... É a personalidade, mano. É a personalidade. Na época que eu jogava campeonato, e isso inclusive foi uma das coisas que me fez desanimar, era a falta de coragem da galera. Era a falta de coragem da galera, tá ligado? Porque muitas vezes eu me via em um ambiente onde eu tinha que assumir uma responsabilidade muito grande. Porque muitos não assumiam. Chegava na hora do jogo, um não queria jogar, um tava com medo de jogar, o outro não queria jogar porque era nurse, o outro não queria jogar porque era isso, o outro tava se tremendo todo. E aí eu tinha que jogar um, dois, dez. Três campeonatos no dia, eu tinha que jogar os três. Porque tinha player que, ah, eu não quero enfrentar Deathslinger, não. Ah, eu não vou jogar contra esse boneco, não. Ou eu não vou jogar contra esse cara, não. Ah, esse cara é lagado, eu não quero enfrentar ele. A galera passava mal, mano. A galera tiltava, ficava com medo. O nursing the game, cara, nursing the game, o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Aí eu falava, joga. Só joga. Então, assim, o papo é esse, cara. A ideia é essa, mano. Tô falando a tru pra vocês, tá ligado? Não interessa. Não interessa quem é e quem deixa de ser, quantas horas tem de jogo, mano. Nervosismo. A grande maioria vai ficar nervoso. Poucos vão assumir a bronca e vão jogar de boa, mano. Difícil achar player que, porra, fala, pô, vai ter jogo agora, tal, contra... De boa, vamos jogar. Difícil achar, mano. Difícil. Galera treme na base, fica tiltada, não consegue dar calça, estribula tudo. É foda, bicho. Aí os caras que, totalmente casual, vão jogar um amistoso contra um player de campeonato, os caras vão ficar nervosos, mano. É normal, tá ligado? É normal. Ficar a gente de tabela que não conhece nós, imagina. Rapaz, os meus dedos nem treme, né? Meus dedos nem treme na hora que eu tô jogando ali, né? Não treme, cara. Eu tenho um psicológico blindado e a gente só é uma merda mesmo, não é, meu gostoso? Meu gatão. Não é amor da minha vida, não é isso mesmo? É isso, né, cara? É isso. SWF do ZF é horrível, muito ruim, o Túlio comenta. É que é boa demais, KKK. Faz parecer que o time do ZF é ruim. Ela é boa mesmo, mas o SWF do ZF é ruim mesmo, KKKKK. Eles não ganharam quase nenhum X1 até hoje. Só do Sanry, que é bem ruizinho. Então é isso, cara. Ai, velho. Você vê que é só hate, né, cara? Tipo, fala que o Sanry é ruim, fala que os meninos é ruim. Cara, isso é a definição do Sonar Aurelio de você ser ruim. É você perder uma pessoa mais experiente. Você perdeu pra alguém mais experiente? Beleza. Você é horrível, tá? Você é horrível. Esse é o nível de QI dos caras, tá? É isso aí. É isso mesmo, nojeira. É isso mesmo, nojeira. Você está com razão, cara. A gente deveria sim ganhar desses caras que treinam todo dia. A gente deveria sim, cara. Né? Quando eu abri a minha loja em janeiro desse ano, que eu fiquei quatro meses sem entrar no DBD, porra, eu deveria voltar, mano, dando um pau nesses caras, não é mesmo? Dando um pau. Dando uma sua, né? Dando um time pra colocar no nosso lugar, ver se a gente perdendo pra uma pessoa de campeonato e chamar de ruim é fácil. Entra no lugar. É o que eu respondo pra ele, agora sem tentar ser muito irônico. Não tenho que sugerir nada. Se você não tá vencendo, busque melhorar e pronto. Você que está jogando com alguém do YouTube, se tornando uma pessoa pública, vai ter elogios e críticas. Absorva. E o que for bom pra ti, e já era. Não ganha. Acontece que você não tá fazendo uma crítica construtiva ao Pablo Matheus. Você só tá sendo babaca. Tipo isso, tá ligado? Não é questão de crítica e elogio. É questão de que você não tem nenhum tipo de crítica aqui, cara. Você só tá sendo burro e babaca, mano. Você tá entrando na internet pra escaralhar os caras, mano. Só isso, mano. Só isso. Você não tá sendo aqui um cara da hora, tá ligado? Tipo, olha, ô Fete, eu acho que você cometeu alguns erros ali, mas nada que possa ser, né, que não possa ser corrigido e tal. Mas eu acho que vocês têm muita melhorada. Não, você não tá criticando. Você tá sendo babaca, você tá sendo idiota, mano. Só isso. Ô Pablo Matheus, 1462. É isso. Se você estiver vendo o vídeo, foda-se. Comenta aí também. Pra mim, você tá sendo babaca. Só isso. Ganhar de um play de campeonato não é sinônimo de ser fraco. Esse é o ponto. Você fez uma crítica e eu tenho a liberdade de respondê-la. Ou seja, pra você, cara, que sempre quis ter o sonho aí de jogar junto com o ZF, que ele te convocou porque viu que, mano, vocês ganhavam muitas partidas junto, teve uma sintonia bacana. É isso, cara. Você vai participar de um amistudo junto com ele, enfrentando uns caras muito foda e você vai tomar um couro. Corto mais. É um inferno na minha vida. Mais um vídeo que você vai aparecer na porra do YouTube enchendo a merda do meu saco. Olha pra mim. É ridículo. É ridículo. O que você faz, não se faz isso. Não vai fugir do seu pai. Não vai. Mais educada. Você é mais educada. Depois vai fazer uma bagunça. E vai ser chamado aí de... ...junto. Teve uma sintonia bacana? É isso, cara. Você vai participar de um amistudo junto com ele, enfrentando uns caras muito foda e você vai tomar um couro e vai ser chamado aí de ruim, de fraco e de merda, tá? E você tá na internet, amigão, né? Você não queria ser chamado de merda? Ah, me perdoa, cara. Me perdoa, tá? Tá bom, meu gafanhoto? Ah, você abriu um canal aqui, na boa intenção, querendo ter uma comunidade bacana, crescer no YouTube. Ah, sinto muito, cara. A primeira percepção que a gente teve sua foi perdendo pro Fennel e pro Pichoni. Logo, você é horrível. E desculpa, cara. O ZF, como a gente já assiste ele há muitos anos, a gente sabe que ele é bom independente do massacre que ele sofre, né? Mas você, Tavinha, você procurou estar no meio, né? Você tá aí no meio, acabou pra você, cara. Acabou, velho. Na real é que a galera só precisa de um saco de pancada, né, mano? Como eu disse, no SWF do ZF, eles vêm melhorando muito, cara. Eu mesmo tô impressionado com a forma com que o SWF do ZF vem evoluindo de confronto pra confronto e isso sem ficar treinando, sem nada. Eles não ficam treinando em off, não, pra jogar, mano. Eles só chegam em jogo, tá ligado? E eles vêm melhorando muito, cara. E eu acho isso muito foda, tá ligado? Por quê? Porque são players que só jogam públicas ali e tudo mais. Só que eles conhecem, assim, do jogo e tal, né? Eles têm ali a noção de numeração ali, pá. E eles estão aprendendo ali, pegar a noção de mapa, a noção das coisas, né? A noção de como rotacionar e etc. Eles têm muito o que aprender. E o mais legal, o mais legal de tudo é que eu não tô jogando com eles. É justamente por isso, pra que todos eles tenham exatamente o mesmo nível de gameplay. Foi justamente por isso que logo no segundo confronto eu falei pro ZF, eu falei, ZF, não é interessante pra mim tá jogando. Eu prefiro tá narrando, criando meu conteúdo. E ele falou, Demo, pra mim é perfeito. Porque eu prefiro tá com a galera que tem o mesmo nível. Pra que você não tome muito à frente da situação. Porque senão eu comando os caras dentro do jogo, direciono as peças no tabuleiro, coloco as peças no tabuleiro, o jogo vai ser outro. Eles vão jogar de uma outra forma. Só que toda essa brincadeira que o ZF faz, toda essa graça, essa diversão vai acabar. Não é isso que eu quero e não é isso que ele quer, entende? Então ali ter todo mundo no mesmo nível ali é muito massa, cara. É muito legal, tá ligado? Só que ao invés da galera aproveitar e se divertir, não. Fica com essas babaquices aí. Quem mandou você tá aí no meio? Você vai perder, obviamente, pra esses caras aqui e não vai te chamar de ruim, né? Você fez o Winstreak lá com 31 vitórias seguidas? Não lembro, cara. Infelizmente, não tem segunda chance pra causar uma boa primeira impressão, tá bom, Fetizão? Beleza, Fetizão? Tranquilo? É isso, meu camarada. Tá? É isso. O Fet ainda não tá entendendo a proporção da coisa. O cara quer mesmo comparar a Mariana com a comunidade de assassinos? Nem Peixone está no nível dela, meu irmão. Essa menina de assassino é a coisa mais bizarra que eu já vi. O Pablo Camper, ele cita uma frase minha no vídeo do Zedemo, que eu falo assim, porra, tá vendo aí, galera? A gente mesmo usando tudo do bom e do melhor, porque a gente não conseguia bater de frente com a Mariana usando aquela regra de não repetir perk, ainda assim a gente tomou um couro. Ou seja, não é impulsivo você perder de SWF. Eu não sou defensor só de um lado. O killer, ele tem que tunelar e campeonar mesmo, cara, senão tem partida que ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Tá ligado? É, eu entendi essa fala do Fetiz ali na hora e tal. O Zezé ainda brincou, mas eu entendi, eu entendi. É que a galera tira de contexto. O Fetiz, ele não tá entendendo a proporção. Ele não tem discernimento na cabecinha dele. Bom, eu quis fazer esse vídeo aqui, eu não esperava que ele fosse a abertura de um quadro no canal onde eu vou ficar respondendo a galera. Eu vou expor minha opinião sobre diversos assuntos aqui. Eu nem sei editar isso daqui direito, mas eu vou tentar fazer da melhor forma. Beleza? Mas eu vim trazer um comunicado, tá? Vim trazer um comunicado. É, eu realmente me diverti muito jogando contra os caras que tem muito mais experiência que eu, tá? É, por mim, cara, eu perderia 50 vezes no mesmo dia pra uma mariana da vida. Só pra ficar cada vez melhor. Tá ligado? E eu saio muito feliz, sabe por quê, meu amigo? Porque em campeonato, não é três escape que eles visam. É pontuação. Tem vezes que três tá morto e outro cara tá no chão. E o time sendo de campeonato, que não é a gente. E no nosso caso, a gente tava tentando tirar três vivo contra um player de campeonato, de killer, que nem nos campeonatos, cara que é sobrevivente de serve, tira três vivo. Porque não é a condição de vitória do campeonato. Mas ou você não sabe, ou você simplesmente quer diminuir a gente, né? Que é muito mais fácil. É muito mais fácil. Pra que você citar objetivamente um argumento, se você pode simplesmente ver que os caras perdeu e chamar de ruim, de fraco, né? Né, meu doce e oitenta e três de que aí? É isso, né, gatão? Gatinha. É... Qual que é o comunicado? A partir de hoje, por mais que eu tenha investido meu tempo por meses nesse canal, e tentado virar um criador de conteúdo, e sabendo que é uma ótima vitrine pra mim se se confronta, infelizmente, cara, eu não vou me passar mal por conta da falta de discernimento das pessoas, mano. Se eu tava lá querendo ajudar o Zinho na boa intenção, querendo jogar com ele os amistosos, eu não vou fazer mais, cara. Eu não vou fazer mais, mano. E eu deixo aqui a sugestão pra vocês, Edemo, que tá junto com o Zinho aí, organizando, cara. A gente tá um tempinho sem se falar que eu tô sem zap. É... Cara, pega dez times aí, vinte times da galera do chat aí, e coloca contra o pessoal de campeonato, coloca contra a Mariana lá, vamos fazer o comparativo, né? É, tudo 5G up, mano. Tudo 5G up. Se algum time chegar mais longe do que a gente, beleza, coloca esse time como aliado do ZF aí, Beleza? Tem que trocar o time, né, cara? É o time que tá ruim. É o time que não tá funcionando, né? Tem que trocar a engrenagem, cara. Tem que trocar a engrenagem. O ZF, ele vai virar um jogador de campeonato. É essa a intenção do amistoso, né? Beleza? Você tá satisfeito? Se eu parar de jogar a partir de hoje, você tá satisfeito? Tá bom. Eu fico aqui nos meus videozinhos, fazendo os meus shorts, fazendo as minhas lives. E cola comigo quem quiser colar. Eu não vou colocar um revólver na sua cabeça e forçar você a me assistir lá, tá? Eu não vou fazer isso com você. Ainda mais do criador que você gosta. Né? Então é isso. Tá, mas cara, se liga. Pet, não faz o menor sentido você querer parar com os confrontos e os desafios, cara. Ainda mais com as colocações que você passou aqui. Cara, se você não consegue... Mano, eu vou te falar algo, Fete. Que talvez ninguém tenha falado nem nos comentários ali. Mas depois eu vou dar uma olhada nos comentários. Mas mano, se você não consegue entender que gente merda tem pra todo lado. E que gente merda vai fazer comentário merda. Sai da internet, bicho. Não vai adiantar você parar com os confrontos. O teu canal ainda tá aí e você vai continuar criando conteúdo. Pô, você tem que sair da... Tem que sair da net, filho. Tem que parar com o negócio de YouTube. Vai trabalhar com outra coisa, mano. Entende? Não são os confrontos, cara. Que estão trazendo essas pessoas merda até você. É a internet. E não vai parar. Você quer crescer. Se a sua intenção é crescer, você vai tomar hate. Vai ter gente merda pra caralho. Todo dia. O tempo todo. Falando merda. Tirando coisas de contexto. Querendo te colocar como um vilão de algo que não faz sentido. Distorcendo coisas e os caralho. E é isso. É assim que funciona a internet. Então assim... O que eu quero que você entenda, Fete. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, cara. Olha só, cara. Que foda. Você é um streamer barra youtuber. Assim como o Yurulon, por exemplo. Vamos colocar você e o Yurulon ali. No mesmo patamar ali. São streamers barra youtubers. Que querem crescer dentro da comunidade. Que querem ter mais visibilidade. Querem trabalhar com isso. Só que vocês perto, digamos que, em números. Vocês perto do ZF. Vocês perto do ZDemon. Vocês são pequenos em números. A gente não pode negar. A gente não pode negar. Vocês são pequenos em números. Só que vocês querem crescer. E vocês estão junto com o ZF e junto com o ZDemon. Dentro de algo que está movimentando a comunidade. Como eu nunca vi movimentar antes. Tá ligado? Nunca. Eu estou dentro dessa comunidade aqui há muito tempo. Eu nunca vi essa comunidade se movimentar tanto. Por conta de algo que a gente criou ali. Que o ZF iniciou. Nós juntos aperfeiçoamos. E virou o que está virando, cara. Está movimentando do jeito que está movimentando, cara. Você tem noção de que a galera de campeonato está parando para ver os nossos amistosos? Você tem noção de que a galera de campeonato está querendo participar dos nossos amistosos? Você tem noção da proporção que essa porra está tomando? Você não tem. Talvez você não tenha. Só que você consegue perceber que você e o Yurilon, dois streamers que tem números pequenos, estão dentro desse negócio gigante. Você consegue ver que num mundo, assim, num mundo correto. Vamos colocar, tipo, num mundo que se fosse para seguir o plano. Tipo assim, olha, vamos pegar. Vamos fazer isso aqui dar certo. A gente, nós precisamos de números. Nós precisamos só de números. Então, vamos pegar o ZF. Vamos pegar o ZDemon. Vamos chamar o Souza Sou. Vamos chamar só streamer grande. Streamer que não tem números, que não tem nada para entregar. A gente não chama. Você entende que isso podia acontecer? Isso podia acontecer, cara. Você podia nunca ter essa chance, irmão. Você poderia nunca ter essa chance, irmão. Nunca. 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 Você poderia ter esquecido na fila do pão. Só isso, velho. Entende? Mas a realidade é outra. Você tem o teu lugar nessa porra e ninguém tira. Ninguém tira. Você pode pegar o player de campeonato que você quiser. O Souza Sou não tira o teu lugar, irmão. Vamos pegar o Souza Sou, que é o maior da comunidade. O Souza Sou quer entrar no teu lugar. Ele não tira o teu lugar. Porque não é questão de números. Não é questão de números. A questão é que você conquistou esse lugar. Você conquistou a minha amizade. Você conquistou a minha confiança. Você conquistou a amizade do ZF. A confiança do ZF. Isso é mais do que números. Certas coisas, os números não compram, cara. Você precisa aproveitar as oportunidades. Eu já falei isso para você. A vida não costuma dar segundas oportunidades. Às vezes. Entende? Eu nunca tive essa oportunidade. Eu era um ninguém quando eu comecei. Eu fui um ninguém por muito tempo. Eu estou onde eu estou hoje porque eu lutei muito. Eu com os meus 20, 30 viewers. Eu nunca estive no meio dos gigantes, cara. Nunca. Eu nunca estive no meio de pessoas que tinham muito mais relevância. Nunca. Você está tendo essa oportunidade, cara. Saca? E isso está furando a bolha. De um jeito que a gente nem imaginou que fosse acontecer. O que está acontecendo é o que está acontecendo. EF, Sanhi, você, o Eurilon, eu, a Yune no SBRF do Sanhi, o Bandit no SBRF do Sanhi, o Matheus, o Jolima. Essa galera toda, cara, está junta. Se juntou por algo que está movimentando a comunidade de uma maneira que eu nunca vi. Nunca vi acontecer. E aí quando você vai lá e vê que os players de campeonato estão interessados nisso. Estão querendo jogar isso. Estão parando para assistir isso. Você percebe que até eles querem se divertir. Porque quando a gente pega os campeonatos ali, a gente vai ver a galera jogar campeonato. Tem um puta de um balanceamento. A galera jogando extremamente tryhard. Treina, 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 treina. Vai lá e joga. Pá, que não sei o quê. Tá, tá, tá. Isso aqui não. Isso aqui é outro mundo. A gente entra, se diverte, dá risada. Uma narração descontraída, gostosa. GG. Todo mundo quer isso, cara. Todo mundo gosta disso. Assim, a gente já movimentou a comunidade inteira. Ainda tem muito mais para movimentar, cara. Muito mais. Tá ligado? Tem muito mais a crescer isso aqui. Se a gente continuar mantendo legal, divertido. Tem muito mais. Tem muito, muito a crescer. E isso, óbvio que vai te ajudar a crescer. Vai ajudar o Willilon a crescer. E vai ajudar qualquer outro streamer ali que precisa crescer também a crescer. Vai me ajudar. Vai ajudar o próprio ZF. Vai ajudar os streamers que vêm para o desafio. Que são desafiados. Isso movimenta a comunidade. E você está dentro disso, irmão. Aproveita a tua oportunidade, cara. Não seja burro. Você está sendo burro. Não sei se alguém nesses comentários falou isso para você mesmo. Você está sendo burro. Desculpa, Fete. Mas você está sendo burro, cara. De verdade, mano. Você vai se arrepender dessa porra. Sério mesmo. Você vai se arrepender dessa porra, cara. Olha o Willilon, velho. O Willilon direto vem me mostrar os hate que ele toma, cara. O teu canal do YouTube é maior que o canal do Willilon, velho. O Willilon toma hate, mano. Ele me mostra os hate que ele toma. Olha os dedos que o cara falou de mim, que não sei o quê. O cara só segue, velho. Ele só segue em frente. Ele está nessa porra. E ninguém tira o lugar dele. Se o Souza só pedir, eu não deixo. Nunca ninguém vai tomar o lugar do Will nessa merda, cara. E nem o teu. Só que o Will não é burro. Você está sendo burro, Fete. Você tem uma chance. Caralho, velho. 99% dos streamers de DBD queriam estar no seu lugar, cara. Até os grandes de DBD que não estão nisso, quando entenderem a proporção que você está tomando, vão querer estar no teu lugar. Vão querer estar no seu lugar. E você tem o seu lugar e está abandonando ele. Está sendo burro. Beleza? Espero que você tenha entendido. Espero que você repense a sua decisão e não faça essa merda. Beleza? Betizão. Tamo junto. Um abraço. E fica bem. Valeu. E esse foi mais um Cortes do Zê Damon. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder as notificações dos próximos conteúdos que virão por aqui. Deixa o seu like aí para estar fortalecendo o nosso trabalho. E muito obrigado, tá bom? Abraço. E aí E aí Tchau, tchau